Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês. Eu sou um homem, sou negro, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, tenho o cabelo cortado bem baixinho, eu estou usando uma camisa preta e atrás de mim existem uma série de logotipos institucionais na Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação, em tons de azul e branco, com destaque para a frase Caminhos da Educação. E a gente vai hoje entrar por esses caminhos da educação e ter uma boa conversa sobre a Idade Média. Na aula de hoje a gente vai ter essa conversa sobre a Idade Média, que é o tema da nossa aula. Eu vou abrir agora o slide. Pronto. Nesse slide, vocês veem meu nome, Danilo Fé, professor de história, na Escola Municipal Jonatas Teles de Carvalho, que é a escola em que eu ensino, né? E aproveito para mandar um abraço aos meus alunos lá do Jonatas, e fica lá na Conceição. E o meu e-mail também está na tela, danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br. Quaisquer dúvidas, vocês têm toda a liberdade para me escrever, que a gente continua a conversa da aula pelo e-mail, certo? Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre a Idade Média. E eu sinto a necessidade que a gente fale sobre certas coisas que foram tocadas em aulas anteriores e que vão funcionar como uma base para a gente conversar sobre a Idade Média. Uma é sobre as invasões bárbaras, né? Vocês lembram que o Império Romano, ele entra em decadência, ele sofre uma série de invasões de povos que os romanos chamavam de bárbaros, né? Que chegam por todos os lados, forçando as fronteiras do Império, e eles acabam destruindo a civilização romana. E, no lugar da civilização romana, surgem uma série de reinos, reinos bárbaros, e que a gente marca disso como o início da Idade Média, que é aquele período que vem depois da Idade Antiga, que é quando a gente caracteriza por Roma, Grécia, Fenícia, Mesopotâmia, todas aquelas civilizações que vocês devem ter estudado no sexto ano. E, desses reinos que surgem, o que ganha mais destaque é o de Carlos Magno, né? Porque ele consegue se estabelecer como Império, ele consegue até conquistar muitas das regiões que pertenciam à Roma, através de uma proximidade muito forte que o Carlos Magno estabelece com a Igreja Católica. E, nesse contexto, ele estabelece um processo de renascimento da cultura romana, uma série de elementos da cultura de Roma. O Carlos Magno faz voltar. E é um período de grande força o Império dele. Só que, após a morte, o Império dele cai e é dividido na realidade. E uma coisa que o Carlos Magno fazia é que ele nomeava uma série de pessoas importantes para governar as regiões. E, passo a passo, a gente vai ver como isso acaba se estabelecendo como a base do que vai vir a ser esse momento da Idade Média que a gente vai estudar. Outra coisa importante que a gente tem que ter é que, quando o Império do Carlos Magno ele cai, cai também a última grande instituição política que havia na Europa. Porque você tinha o Império Romano que unificava toda a Europa, você tinha o Império de Carlos Magno que tenta unificar a Europa também. E, quando o Império de Carlos Magno cai, cai essa última grande referência que se tinha em termos de política. E a única instituição suficientemente poderosa que prevalece em todo o continente europeu é a Igreja Católica. E a Igreja Católica passa, então, a ser a grande referência cultural e, de alguma forma, até política da Europa naquele período. Porque os reinos já não havia nenhum reino suficientemente forte que fosse capaz de representar o poder romano. E aí o que fica no lugar é o poder local. Como eu coloquei, o Carlos Magno nomeava uma série de lordes para tomar conta de regiões. E as pessoas acabam tendo esses lordes como a principal referência política, a principal fonte de poder, a principal fonte de proteção e de governo que elas tinham. E aí a gente experimenta um período de grande descentralização política, que vai ser a Idade Média nos termos que a gente vai estudar. E é importante levar isso em mente também que, quando a gente fala de Roma, a gente fala de uma entidade extremamente centralizada, um imperador que governava todo o continente europeu. E, quando a gente fala de Idade Média, a gente fala do oposto, de um período de grande descentralização, um período de pouco governo central e um governo mais fragmentado. isso é o que a gente acaba chamando de feudalismo. E é esse o tema da aula de hoje. Então, sendo mais sintético, o que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar hoje o feudalismo e a sociedade feudal, focando nos senhores e nos servos. Certo? Então, vamos em frente. Mas eu teria, e eu proponho essa pergunta para vocês, né? Como vocês acham que foi a organização social durante a Idade Média? Uma coisa bacana em história, gente, é que, como eu estou colocando, às vezes, em história, a gente tem períodos que têm um perfil e, por longo período numa região, prevalece um perfil. Aí, depois, passa um longo período, um perfil totalmente diferente. Esse contraponto é importante. A gente tinha, na Idade Antiga, o Império Romano como um grande perfil, um grande elemento centralizador. Um imperador, depois dois, né? Eu já falei isso também quando falei de Bizâncio, governando toda uma região. Agora, a gente vai perceber um poder fragmentado com muitos governantes. E é isso que vai ser o tema da aula hoje, o feudalismo. Bem, nessa sociedade medieval, nessa sociedade que a gente chama de feudal, o principal, a classe que exercia o poder era o que a gente chama de nobreza. Bem, nobre, você já vai ter em mente que a gente está falando desses lordes, né? Das pessoas que exerciam o governo e o poder. Mas quem eram eles? Eles eram, basicamente, donos de castelos, senhores. Muitas vezes, donos de castelos que possuíam a capacidade, num tempo extremamente confuso e desordenado, de prover a segurança para as pessoas que habitassem em seu entorno. Essa que é a principal função da nobreza. Ela tinha a capacidade, os meios militares e os meios também estruturais, para garantir segurança às pessoas que habitavam no seu entorno. e, por isso, pessoas vão buscar essa segurança e habitando em torno dessa nobreza. Mas, para entender como funcionava a nobreza, a gente tem que ter em mente a noção de vassalagem. Como funcionava isso? Como o proprietário de um território na Idade Média, de um feudo, como a gente chama, ele tinha deveres que se estabeleciam com outras pessoas. É o que a gente chama de vassalagem. O vassalo era aquela pessoa que tinha um pacto com o outro. E esse pacto consistia num pacto em que um deveria obedecer ao outro. Um seria vassalo do outro. Bem, o que determinava a força desse pacto? Principalmente a questão de honra, que era muito presente, e o juramento de fidelidade que se fazia. Quando você fazia um pacto de vassalagem com alguém, queria dizer que você ia ter o dever de obedecer a essa pessoa, e de segui-la, e de protegê-la, e cumprir uma série de regras e de acordos. Como, por exemplo, se o seu senhor passasse pela região em que você estava estabelecido, você era obrigado a hospedá-lo. Se o seu senhor entrasse numa guerra, você era obrigado a lutar ao lado dele. Se o seu senhor casasse um filho, você era obrigado a presenteá-lo. A nobreza se estabelecia nesse tipo de relação. E aí você tinha um nobre superior ao outro devido a esses acordos de vassalagem. Vocês estão me entendendo? A nobreza se estabelecia nessa linha bem implicada que era a relação de vassalagem. Acontecia... Não era uma relação simples. Acontecia muitas vezes de um nobre ser vassalo de mais do que um senhor. E aí isso, por vezes, acabava gerando conflito. Porque um senhor invocau a fidelidade de outro, e aí havia que ter um acordo, um julgamento, para saber qual era o senhor ao qual ele devia mais fidelidade. Então, a nobreza funcionava assim. Você tinha uma hierarquia que era fundamentada principalmente nessa relação de vassalagem. E quem era que estava acima nessa hierarquia? Era o rei. O rei é que estava acima e, passo a passo, todos os nobres se submetiam ao rei como topo da hierarquia. Olha só, por vezes acontecia do rei nem ser o mais poderoso, mas o mais rico entre os nobres da região. Mas, pela relação de vassalagem, ele estava acima de todos os outros senhores. Vocês estão me entendendo até aqui como funcionava? Você tinha o território dividido entre esses senhores e, entre eles, essa relação de vassalagem que garantia alianças e pactos em que você tornava um senhor, um nobre, submetido ao outro, até chegar no rei que era o cabeça de todo esse sistema. Bem, essa nobreza tinha uma visão muito negativa quanto ao trabalho. Ela achava que o único ofício que deveria ocupar o nobre era a guerra. Por isso que eles se especializam nesse tipo de prática. E aí você vai ter aquela figura do cavaleiro, que são aqueles nobres que eram altamente especializados na arte de lutar. E eles viviam para isso, às vezes participando de torneios, às vezes praticando alguma justiça. E é importante também destacar o papel que a Igreja Católica teve nisso quando ela começa a introduzir alguns elementos religiosos na cavalaria, colocando o cavaleiro com a função de proteger órfãos, proteger viúvas. Então, essa nobreza tinha como principal forma de ocupação a guerra, porque era o único trabalho que eles achavam como suficiente nobre para eles. Só que aí também isso cria uma série de guerras durante a Idade Média, que levam até alguns períodos de caos. Isso é resolvido em grande parte lá no século XI, quando a Igreja Católica começa a intervir e criar uma série de restrições à guerra. Dias em que não se podia lutar, eram os chamados dias da paz de Deus ou dias das tréguas de Deus, em que a guerra era proibida. Isso até chega a pacificar. Bem, eu estou apresentando a vocês que a nobreza funcionava numa implicada rede de alianças que um nobre fazia com o outro. Estou mostrando a vocês que os nobres eram, nessa sociedade medieval, os responsáveis pela proteção, que tinham meios de proteger as pessoas que haviam em seu entorno. Estou mostrando a vocês que havia essa relação de vassalagem de um nobre com o outro, que no topo estava o rei. E mostrei a vocês também que a nobreza tinha como principal ocupação a guerra e daí suja a cavalaria, que eram guerridos especializados. Quando a gente fala do papel da mulher nessa nobreza, é importante destacar que o mundo medieval é um mundo extremamente masculino. A mulher medieval não tinha grande autoridade frente ao seu marido, mesmo na nobreza. O marido tinha até o direito de agredir a mulher se ele achasse conveniente, de acordo com o julgamento dele. Porém, também há de se destacar algumas funções que mulheres da nobreza deseciam de destaque. Por exemplo, na ausência do marido, quem assumia a função de governo da propriedade de terra do marido era a sua esposa. Ela também tinha o papel de distribuir as tarefas entre os empregados. Ela era responsável por, algumas vezes, conservar alimentos. Na educação das jovens mulheres, ela também tinha um papel de destaque. E ela também era responsável pelo preparo de remédios quando alguém estava doente na comunidade. Ela era vista como alguém com esse conhecimento. Um outro elemento central dessa sociedade medieval, no oposto à nobreza, é o servo. O servo é quem estava no oposto à nobreza. O servo, a gente sempre destaca que ele era um personagem que era preso à terra. O que eu quero dizer com isso? O servo não tinha a liberdade de se locomover. Ele dependia da terra. E de quem era a terra, a terra era do Senhor. Como eu coloquei para vocês, o nobre medieval é quem tinha a condição de prover segurança a quem estava no seu entorno. E quem é que estava ao entorno? Eram os servos. Dentro do território do Senhor, principalmente próximo ao seu castelo, haviam as aldeias onde havia comunidade onde moravam os servos. E aí os servos existiam. Aí eles viviam. Em tempos de crise, em tempos de guerra, em tempos de certeza, eles partiam buscando a proteção do Senhor e se refugiavam, muitas vezes, dentro do castelo. É correto a gente dizer que na Idade Média, os servos, muitas vezes, abriam mão da sua liberdade, já que eles estavam presos à terra, por conta do temor do tempo e da necessidade de ter algum tipo de proteção. E também, do mesmo jeito que havia uma relação de vassalagem entre a nobreza, havia também uma relação pacto que se estabelecia entre os servos e os nobres, basicamente dando aos nobres o papel de proteção e aos servos o papel do trabalho. Trabalho que, como eu coloquei, os senhores tratavam como forma indigna. A aldeia era protegida pelo Senhor. Um Senhor tinha pelo menos uma aldeia que ele podia proteger. Só que havia grandes senhores também que chegavam a ter até 50, 60, 100 aldeias. Os servos, os camponeses, eles eram responsáveis pela plantação, pela criação de animais, também atuavam como pedreiros, faziam todo tipo de trabalho que havia na região. O Senhor, ele respeitava essa propriedade que o servo tinha da sua pequena casa, que quando eu falo pequena, era muito pequena mesmo, os servos moravam em casas pequeníssimas, muitas vezes com um cômodo só, que esse cômodo era dividido com animais, porcos, galinhas, muitas vezes. Era uma vida muito dura a vida do servo. Muitas vezes, nessa casa pequena, eles dividiam com os animais e o cheiro do excremento dos animais era bastante presente. Muitas vezes também, na época de frio, eles tinham que fazer lareiras para se aquecer e nem sempre eles conseguiam fazer a fumaça sair das lareiras e o fedor da fumaça tomava a casa. Eles tinham uma situação muito, 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 muito difícil mesmo, na época de chuva, nas aldeias havia um problema muito sério de lodo e lama e era muito, muito, muito complicada, muito complicada. Eles permaneciam nessa vida porque eles dependiam da terra para sobreviver e a terra basicamente pertencia ao Senhor e havia um espaço da terra que o Senhor cedia para que o servo trabalhasse. Bem, agora, até a terra que pertencia ao Senhor, essa terra também era cultivada pelos servos. Os servos, uma parte da semana, eles lidavam na terra que pertencia a eles, outra parte da semana, eles estavam lidando com a terra que pertencia ao Senhor. Como eu estou colocando, o servo era preso à terra, ele dependia da terra para sobreviver, por isso ele acabava se submetendo ao Senhor. E preso à terra, ele tinha uma série de obrigações com o Senhor. Ele não podia sair da propriedade sem ter autorização do Senhor. Ele, para casar, ele tinha que ser autorizado e pagar um tributo ao Senhor. Ele tinha pesados, e essa questão do tributo é importante, eram muito pesadas essas habilidades. Muito do trabalho que o servo produzia, ela era retida pelo Senhor como forma de trabalho, de imposto. Para casar, ele, em algumas comunidades, quem escolhia a esposa que o servo ia ter era o próprio Senhor. O servo nem sempre tinha essa autonomia. Se ele discordasse da escolha que o Senhor fez, ele tinha que pagar ainda mais impostos ao Senhor. Era bem complicada, bem complicada. Se ele usasse o moinho do Senhor, ele ia ter que pagar imposto por isso. Se ele usasse a propriedade do Senhor de certos bens para beneficiar o seu trabalho, ele também teria que pagar imposto. Tudo isso à cursa de proteção, o que num tempo difícil, como era o tempo medieval, era uma coisa bem necessária. Bem, é importante destacar também, pessoal, que tanto entre os senhores quanto entre os servos, havia aqueles que não se dedicavam ao trabalho da guerra, no caso do Senhor, e ao trabalho cotidiano na forma dos servos. Havia aqueles também que se dedicavam à oração. E aí, entre a nobreza, aqueles que se dedicavam à oração e iam seguir uma vida religiosa, acabavam ocupando o espaço de altos bispos entre os servos de pequenos padres locais. Isso era bastante presente na Idade Média. Então, com a distinção que a gente está fazendo, a gente está destacando aqui os dois principais grupos na Idade Média. A nobreza, que era dedicada à arte da guerra, a arte de guerrear, e os servos, que era o grupo social responsável pelo trabalho cotidiano. E apontando um terceiro grupo, que ficava localizado entre um e outro, mas que suas posições obedeciam o lugar de origem dos seus membros, que eram o clero, que eram os padres, os bispos sacerdotes. Se você tivesse o nascimento na nobreza, muito possivelmente você ia ocupar um alto cargo, chegando a bispo, cardeal, até papa. Se você viesse dos servos, você não ia passar de ser um simples padre. Tudo bem? Aqui, gente, os guerreiros feudais, como eu estou colocando, são os membros da nobreza, eram os nobres que faziam esse papel. E é importante também a gente destacar a dimensão do feudalismo. O que é feudalismo? Feudalismo é essa relação que eu estou mostrando a vocês. Essa sociedade, esse pacto que organizava toda a sociedade, é algo que é a resposta que o povo europeu teve após a queda do Império Romano, que era o quê? Estabelecer essa sociedade formada por uma nobreza que se ocupava da guerra, por servos que se ocupavam do trabalho. Só eles tinham trabalho realmente economicamente produtivo e pelo clero que se ocupava da oração. Esses são os três vertentes do feudalismo. Aqueles que oram, o clero, aqueles que lutam, os senhores, e aqueles que rezam, que eram os padres. Então, minha gente, o que a gente estudou hoje, eu apresentei a vocês o feudalismo, que é esse sistema social que se estabelece na Idade Média, que se caracteriza por essa divisão da sociedade entre nobreza, clero e servos. A nobreza responsável pela guerra, formada pelos senhores feudais, destacando que mesmo entre os nobres havia algumas hierarquias, alguma vassalagem, destacando também que é um período de descentralização do poder, que você não tem uma referência nacional de poder, mas o poder exercido por essas forças locais, pela nobreza local. Existia também um clero, que era responsável pela oração, e os servos, que eram responsáveis, de fato, pelo trabalho produtivo. Esse foi o tema da aula hoje, certo? Espero que tenham entendido. E eu já vou me despedindo, deixando para vocês meu muito obrigado. Meu e-mail está aí na tela, danilo.silva.seduc.filadesantana.com.br Qualquer coisa, vocês podem me escrever, questionar. A Idade Média é um tema fantástico, a gente vai continuar falando dela. E é isso. Qualquer dúvida, vocês falam comigo. E eu deixo com vocês o meu abraço, certo? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho